Fala galera! Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage! E é isso aí pessoal, que o nosso gradiente AS580 é um aparelho top e está show de bola, todo mundo viu aí no vídeo da manutenção. Mas e aí gente, será que ele aguenta tocar as poderosas caixas do Aiva NSX-F959 e também do NSX-T99? Bora para o vídeo! E é isso aí galera, estamos aqui com o nosso AS580 aqui no raso, aí vocês perguntam para mim, Fagner, como você ligou essas quatro caixas? Gente, deixa eu explicar para vocês, dois subs em uma saída em série, os outros dois subs em outra saída em série, ou seja, saída de graves, ok? Porém, os médios do T99, das caixas do T99, eu não liguei no gradiente, eu só liguei do F959. Por que? É aquela velha história né gente, quem viu o vídeo aí do AS580 nas caixas do T99 viu? No caso, as caixas do T99 e do F959 são pluguinhos, então eu tive que fazer essa adaptação aqui ó, a mesma coisa que eu fiz lá nas caixas do T99, beleza gente? E aí para o vídeo ficar mais interessante, olha o que eu fiz, eu gravei uma música do NCS nessa fita cassete, ok? Nele mesmo né? Gravei nesse aparelho mesmo tá gente? E nós vamos ouvir o som desse aparelho em fita cassete, então vamos ajustar o woofer para 4, a equalização rock, a equalização mais pesada né gente? Qualquer coisa eu mudo aí, e vamos sentar o pau. Então bora lá, será que o gradiente então aguenta essas 4 caixas? Ó, woofer no nível 4, rock, e bora lá né, sentar o pau no bicho aí. AS580, 4 caixas da Aiva, caixas do F959 e do T99, bora lá. E o tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Todo mundo sabe que essas caixas aqui são brutas, né, gente? T99 tem um grave fenomenal, F959 é aquele grave top de macio. E o Gradiente AS580 é um aparelho potente, mas não é igual, por exemplo, F959 e T99. Porém, gente, a qualidade sonora é muito boa. O grave deu uma pancada forte, apesar de não ter excursionado tanto, como eu falei. Mas a pancada não ficou ruim, não, gente. Muito show de bola mesmo, e vocês viram que eu coloquei em volume máximo, galera. Esse aparelho é bruto, gente. É máquina mesmo. Eu até pensei numa outra equalização, mas eu acho que estava na máxima possível. Rock e o Ufer no 4, né, gente? Então eu acho que o máximo possível de grave. Mas, galera, que Gradiente! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse simples vídeo ligando o nosso Gradiente AS580 em quatro caixas. Deixem um like, se inscrevam se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho